Obrigada. 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 As-salamu alaykum, students. As-salamu alaykum, ma'am. Ok, está a voz clara? Yes, ma'am clara. Ok. Ok, então, a gente vai fazer o nosso lequeur, basicamente, o nosso lequeur já foi completado. Ok? A gente vai fazer todas as levas, porque eu tenho publicidade. As you basically heard de queda de queda no. 2, general physical examination, e que nós fizemos as leques. E eu acho que eu fiz enough para vocês aulas sobre isso, e o último, as que estamos listas de uma zomba para cá de um exemplo de loque. Nós estamos falando pareçadas sobre se esses. Bom, a gente, os nós dissemos o seu clínico log-boco. Então, nós vamos fazer algumas coisas sobre isso, e uma história que eu não vou contar hoje, vocês também vão fazer uma história de designação. Ok, crianças? Ok, ma'am. Nós vamos fazer 2 minutos para 3 minutos, vamos fazer o resto de todos os estudantes também, agora temos apenas 40 participantes, então nós vamos começar a class properly. Nós vamos fazer o outro vídeo, então nós vamos fazer o vídeo, então vamos fazer a revista de leituração do vídeo. O primeiro, nós vamos fazer o vídeo, e então eu vou fazer um vídeo sobre o vídeo sobre o vídeo sobre o vídeo do John Dice. Sim, a pergunta, Maliha. Eu lembro, eu disse que ele tinha que fazer um vídeo sobre o vídeo sobre o vídeo do John Dice, mas eu queria fazer o vídeo sobre o vídeo do hepatitis A, ou podemos dizer que ele é um alcoólic ou um drogue? eu não tenho nenhum problema então vocês estão entendendo o tipo de síntomas são ideais ou inclusive se você quer mencionar uma espécie de hepatitis �a o tipo de hepatitis �a então há algo que não está aí mas vocês vão fazer uma maneira de fazer uma maneira de diminuir como fazer uma forma de cardíaca ou fazer uma pessoa de hepatitis �a ok, mas vamos manter uma forma de cabeça e você vai fazer uma história Se você quiser mencionar a hepatitis A, não há nenhum problema. Mas você tem que fazer isso em uma base. Você tem que fazer uma base de alcohol, ou você tem que fazer uma equipe de hepatitis A. Ok, ma'am. Ok, você tem que fazer uma escenação em sua mente, e você tem que fazer uma história de sua história. Então você tem que fazer uma história. Obrigado, ma'am. Ok, sim. E nós temos que esperar mais 3 minutos. E nós temos que esperar mais 49 participantes. Então, vamos lá. Nós vamos falar uma história. Eu também vou contar uma história. E algumas pessoas, uma história que eu vou perguntar. Eu vou perguntar um caso. Eu vou contar um caso, e os pontos que estão acontecendo, e os seus presentes, as histórias, os presentes, elas, o que vocês vão me contar. Então, a história que vai ser feito. Então, a história vai ser feito. Então, a história vai ser feito. Ok, então. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto